Unidas Seminobos, a ordem é não perder negócio, é isso Fabiano? É isso aí, nós não vamos perder negócio essa semana. Troca com troco, o carro é bem avaliado? Bem avaliado, ter usado aqui pra gente vai ser bem avaliado. Bom, financiamento 100%? 100% financiado pelos bancos com as melhores taxas que a gente tem hoje e vai fazer pra você. Ainda você pode parcelar a entrada? 10 vezes sem juros no cartão. A ordem é não perder negócio. Carro nacional tem? Carro nacional, carro de qualidade, carro super conservado, todos os carros nossos são revisados. E a maioria 2018. Tem carro importado? Importado. Do jeito que você quiser, então aproveita, passa aqui. A ordem é não perder negócio na Unidas Seminobos, Avenida Valdemar Alves? 1733. Telefone? 3304-4003. A ordem é não perder negócio. Corre!